Você sente que existe uma geração que não entende absolutamente nada disso. E não tem como, né? Você vê, como é que um juiz, uma pessoa, vai poder julgar um processo sem ter conhecimento daquela... Ele vai ter com o perito, como ele tem nos casos de infiltração, um aspecto técnico, um perito, né? Então ele vai julgar se a parte do 12º está infiltrando o 11º, o juiz. Mas isso não existe, isso. Mas vai virar uma profissão, porque vai ter que ter. A Polícia Federal já tem núcleo de investigação de crimes. Delegacia civil do Rio já tem também. Não, na Polícia Federal já tem núcleo de investigação de crimes digitais. Ah, tem uma casa, sim. Não, equipe de policial... Isso, por causa de investigar crimes na internet. Ah, não, isso tem. Isso, a Polícia Federal já tem investigado. Isso, então peritos nisso já existem. Ah, por causa do caso de ameaça, né? Isso. Essas coisas. Tanto de ver crimes feitos na internet, propriamente dito, como desvio de... Contra bancária. Contra bancária. O cara mapeia aquela região toda. Olha os termos em uma vista do alto. É uma terminologia... É outra linha. É outra linha. No caso, eu falei que é o Google Maps, né? Que é o site de mapas do Google Maps. Mas tem gente que pediu até para tirar essa casa do... Exatamente. O Macartney, o ex-Beatle, né? Acabou de te pedir para tirar a casa dele. Aí é o Google View. Google Street View, que é uma ferramenta do Google, a partir do Google Maps, da ferramenta de mapas do Google, que permite você passear pela rua. Ela coleciona uma série de fotos daquela rua... Que não são em tempo real. Que não são em tempo real. Mas são fotos tiradas que levam você de número a número, esquina por esquina. Então, para servir de forma realmente. Que é o V, a rua dos invalidos, cento e cinco, que é o endereço dos estúdios aqui. Você pode ver... Comprada de trás, né? É. Ah, mas pode ser invalido, mas é verdade, os fundos. Você pode estar dizendo que é a rua dos invalidos. Não aqui no Brasil. Não tem Google Street View no Brasil, não. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no Japão, e na Inglaterra. E aí o Paul McCartney pediu para tirar a casa dele. Agora, é importante também pegar apenas do lado da criminalidade e imaginar, então vamos tirar do ar essa ferramenta, porque o bandido está entrando na casa usando o Google Maps. E aí, a gente vai tirar do ar. 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 E aí, a gente vai tirar do ar, né? A gente vai tirar do ar. Não tem que tomar nada da legislação, da aplicação da lei de tirar do ar, porque eles vão achar outro jeito, eles sempre acham. Sempre acham. Não, e no caso do Google Maps, tem uma série de iniciativas relevantes, importantes, pontos de coleta para vítimas, coleta de doação para vítimas das enchentes no sul. Um muito bacana que eu vi agora são as 57 mil mortes de soldados americanos que já tiveram no Iraque e no Afeganistão, já estão listados nesses mapas do Google. Ou gripe suína. Ou gripe suína. Uma forma de medição globalizada nos países ou nas cidades que essa ferramenta oferece. Isso. Para fechar esse bloco, o que é Facebook? Facebook é outra ferramenta de rede social. Essa sim, um pouco mais semelhante ao Orkut, em termos de interface, em termos de o que você pode fazer lá dentro. Ela vai ter uma diferença muito grande em relação ao Orkut, é mais em relação às pessoas que adotaram ela. O Orkut é a rede número um no Brasil, enquanto o Facebook é a rede número um nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as pessoas de classe mais altas, A e B, estão mais no Facebook do que no Orkut. Ou talvez estejam nas duas, mas já abandonaram um pouco o Orkut e migraram por Facebook. Mas em termos de ferramenta, elas estão muito parecidas. Também pode ter vídeo, pode ter fotografia, pode fazer comunidade, eu amo. Você pode criar até loja dentro do Facebook. É, tem várias, existem várias lojas. Você pode comprar coisas? Pode comprar coisas. Pode, é tudo... Então você compra em uma página qualquer daqui. Nesse aspecto, ele é um pouco... Tem mais recurso que o Orkut, que você pode até ter ferramentas para fazer transação de comércio, transação financeira. Com segurança? Com segurança. Foi criado por quem? Por americano também. É, um nome de um deles é Mark Zuberger, saiu do Facebook para cuidar da campanha do Obama na internet. Está vendo? Obama não tem nada. Mas só um americano. Eu também estou entendendo. Volto aí daqui a pouquinho. Faz um intervalo? Voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Então, nesse segundo bloco, vamos falar um pouco do empregado da empresa e das demissões e admissões onde o Orkut e outras ferramentas, outras coisas na internet são usadas. São usadas dos direitos e dos crimes, com o Carlos Afonso de Souza. Vamos começar pelo emprego. Conhecer esse emprego, quer dizer, você tem uma página no Orkut, influencia? Pode influenciar a empresa? Pode. Que você vai trabalhar? Para o bem e para o mal? Para o bem e para o mal. Ela pode olhar, ah, que gracinha essa pessoa com essa página em contrato e pode falar, você manda o currículo, ele vai testar a sua vida. Isso. Você pode já informar, tem muita gente hoje, quando usa para o bem, ela sabe usar essa ferramenta, ela já informa no seu currículo que ela tem uma exposição digital. Então, ela informa seu blog, se às vezes seu site, sua página no Orkut e ela já está preparando, porque ela quer se diferenciar no mercado. Então, ela já está completando a sua apresentação com a apresentação digital. Não é só mais o currículo. Então, o currículo que passou do papel para o digital, hoje ele passa agora para o Orkut, para os ferramentas das redes sociais. E pode influenciar negativamente quando você não tem noção do tanto que você está exposto numa rede social. Isso a gente vê nitidamente. Também na questão do currículo, da falta de habilidade para se colocar, para se expressar. E na rede social, porque você se associa a comunidades que às vezes vão contra o que você está preenchendo de vaga. Pois é, a gente imprimiu alguns casos aqui. Tem uma professora de artes no Texas, que teve a aposentadoria antecipada, depois que os alunos descobriram fotos dela nuas. Aí ela disse que era arte, mas a escola não achou assim, muito engraçada. E o Impasso Fundo do Rio Grande do Sul, motorista de 92 anos, foi permitido em 2007, sobre argumentos que integravam a comunidade que hostilizava a companhia no Orkut. O cara dirigia para a companhia, ele era da página, eu odeio a companhia. Exatamente. É um pouco incoerente. É muito incoerente. Exatamente. O que a gente costuma falar sempre para o candidato é que ele tem que buscar a coerência do que ele tem de conteúdo exposto mesmo num currículo ou nas redes sociais, ou o que ele está pleiteando de trabalho. Então, a gente teve um caso na empresa de uma candidata advogada, numa empresa que é uma área bastante ainda convencional, onde ela divulgava o seu site no currículo. Então, num primeiro momento, a gente falou, oh, legal, deve ter algum trabalho, algum conteúdo compatível com a área dela, para a gente expor isso para o cliente. E eram fotos sensuais. É uma pessoa sem noção. Não tem muito, tem muito. A inabilidade ainda de lidar com essa ferramenta, com essa exposição, ainda é muito grande. A gente aqui viveu muito na ânsia de você se expor, de você aparecer, de você querer falar, não quero ficar de fora, eu vou para o Orkut. E, então, você começa a abrir muita retaguarda e se expõe, às vezes, indevidamente. Então, o legal é quando o candidato sabe usar essa ferramenta, por exemplo, o pessoal que é da área de web design, estilista, comunicação. Você tem que estar na internet, você tem que estar com um conteúdo legal, porque você vai ser analisado também por essa exposição. Mesmo, principalmente as pessoas que buscam a forma, porque, no caso da gente, assim, ah, você faz um programa, digamos, meio ambiente. Aí tem quem faz um trabalho de colar, chaveiro, camiseta de garrafa pet, coisas assim. Aí eles recebem um monte de e-mails, dizem, olha meu site, olha meu blog, olha meu trabalho e tal. Isso facilita, porque se você não vai conhecer no interior do Brasil, quem está fazendo uma coisa linda, no interior de Minas, ou no interior do Rio Grande do Sul, facilita, é bem, essa pessoa fala, até me dá a sua parte, você entra a ver tudo, a bijuteria, o trabalho, o sofá, de garrafa pet, enfim, tudo. A rede social, ela hoje... Então facilita, não tem um facilitador. Para quem está recrutando, é uma ferramenta riquíssima, porque você vai completar um perfil. É como ele disse, no Orkut, você tem como perceber o perfil daquela pessoa, familiar, social, tendências acadêmicas, o que ela está estudando, o que ela está vendo. Então você mantém... É aquele tipo de noção que ela tem no mundo, porque essa advogada que não tem as fotos sensuais, já é a nossa noção.